Olá, ouvintes e leitores! Sejam bem-vindos ao nosso segundo epílogo! Isso mesmo, esse programa maravilhoso que enche você de spoilers. Você está no Ictus Podcast. Se você não conhece ainda o programa Epílogo, é muito tranquilo. A gente pega um livro que foi indicado por um peixe grande, que, aliás, o peixe grande que indicou está aqui com a gente hoje. Esmiúça esse livro, desmonta ele de um jeito tão gostoso que você que não leu, talvez, não deva ouvir esse programa. Ou, pelo menos, se você não se importa com spoiler, segue com a gente. Mas a ideia do programa é que você tenha lido esse livro e, para ter uma oportunidade de conversar com pessoas que também leram esse livro, ouça esse podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgo tam, você pode me seguir no Twitter, preferencialmente. Também estou lá no Instagram. Estou aqui, obviamente, com a minha grande amiga Carol. Tudo bem, Carol? Olá, Tan, tudo bem? E aí, pessoal, preparados? Muito! Estamos aqui com dois convidados muito especiais. Eu vou deixar o peixe grande para o suspense final e, primeiro, eu vou apresentar a nossa querida Safira. Ela já gravou com a gente lá no irmãos.com, um literário que foi o... Você lembra, Safira? Memórias Póstumas de Brascubas. Isso. Do Machado de Assis Nacional. Ela é especialista em Machado de Assis, mas ela prometeu que ia se tornar, em uma semana, especialista também em Érico Veríssimos. Sim, nós vamos falar do sensacional Olhar e os Lírios do Campo. Tudo bem, Safira? É a sua vez de se apresentar um pouquinho aí. Olá, tudo bem, Thiago? Tudo bem, Carol? Eu estou muito feliz com o convite, me senti honrada. Vou confessar que eu estou um pouquinho nervosa aqui de gravar com vocês. Mas muito obrigada pelo convite. E é um convite com um livro lindo, né? Que esse livro é incrível. Muito obrigada. O prazer é nosso, acredite. Bom, vamos acabar logo com esse suspense. Se você nos acompanha, já sabe quem é o peixe grande que indicou Olhar e os Lírios do Campo. É o nosso queridíssimo pastor Almir Marcolino Tavares. Tudo bem, pastor? Tudo bem. É um prazer estar participando com vocês. E exatamente por estar compartilhando algumas coisas sobre esse livro que muito marcou minha vida. Que legal. A gente ficou muito, muito feliz com o seu aceite aí pra gravar com a gente. A gente sabe que a vida de pastor não é tranquila em questão de horário e tudo. Mas pra falar de livro a gente às vezes consegue um cantinho de agenda aí, né? Com certeza. Bom, a gente, antes de entrar no livro em si, a gente tem que... Aliás, antes de entrar no autor também, a gente tem que fazer o nosso dicionário, né? Aquela brincadeira onde cada um desafia o outro a usar uma palavra pouco usual dentro do contexto da nossa conversa. Você, ouvinte, além de se divertir, vai poder usar qualquer uma dessas palavras como código de cupom de desconto pra se associar ao Clube Ictus em qualquer um dos planos. Com um desses cupons, você vai ter 10% de desconto na primeira mensalidade em qualquer um desses planos. Você acessa, então, clubeictus.com.br, escolhe o seu plano, usa o cupom de desconto. E se você tá tentando usar uma dessas palavras e ela não está funcionando, provavelmente já saiu um episódio novo, porque essas palavras têm validade de apenas uma semana. Eu roubei um dadinho de um brinquedo do Lucas aqui pra gente fazer um sorteio prévio de quem ia fazer o desafio pra quem. E o pastor Almir, então, vai ter a honra de começar desafiando a Safira. Pastor, qual é a palavra-chave que você vai desafiar a Safira pra que ela não consiga usar e pague uma prenda no fim do programa? Eu tenho certeza que ela não vai pagar a prenda. A palavra é Donaire. Donaire. Tranquilo, né, pastor? A minha palavra, ela é mais simples e eu acho que a Carol conhece, porque a lei do retorno chegou hoje, com a palavra alvíçaras. Muito bem, alvíçaras. É verdade, eu já usei essa palavra aí. Nós já usamos em alguma das nossas gravações. Isso, dois S's, né? Isso. Ah, lembrando que as palavras que tem acento, para o código de cupom de desconto, você não usa o acento, tá bom? Beleza. Então, eu vou desafiar o TAM com uma palavra que foi uma sugestão de um dos nossos associados, o Daniel Nogueira. A palavra é epítome. Epítome. Que palavra bonita. E eu vou ter a honra de desafiar o pastor Almir com a palavra janota. já com jota, porque senão seria ganota, né? É certo. Pode deixar que eu já anotei aqui a palavra ganota. Que legal. Bom, feita então essa introdução do dicionário, a gente pode então entrar para conversar um pouquinho sobre o livro. Mas antes dele, vamos falar um pouquinho sobre o autor, Érico Veríssimo. Vocês aí que são os especialistas das letras, fiquem à vontade. A palavra é de vocês. Como hoje nós temos uma convidada ilustre e que entende muito do assunto, eu vou pedir para a Safira nos apresentar o Érico Veríssimo. Veríssimo, não sei. Como preferir. Então tá, vou falar um pouco do Érico Veríssimo. Ele está incluso na questão cronológica da literatura, quando a gente faz aquelas divisões das escolas literárias. Ele está incluso na terceira geração, segunda, desculpa, que é a geração de 30, né? Que é o romance de 30, o realismo. Mas ele também é considerado por alguns estudiosos da literatura como tendências contemporâneas. Porque ele é um escritor da segunda fase, mas ele é sulista, né? E todos os outros eram mais nordestinos. Mas ele tem as características regionais, né? E aí o Érico Veríssimo, ele vai nascer, então, em 1905, no século XX. Ele era de uma família que era bem abastada, só que com aquela crise de 29 que a gente teve aí no Brasil. A família dele, como muitas famílias ricas, quebra, perde muita grana. Então, ele vai crescer entrando ali no proletário, mas vindo de uma família bem rica. E ele precisa sair desse olhar burguês. Uma das grandes inspirações aí do personagem do nosso livro vem dessa transição que a família dele passa. O Érico Veríssimo, ele vai ganhar notoriedade justamente com esse livro, Olhar os Lírios do Campo. Porque é um romance que ele é um pouquinho fora do que estava habituado naquela época. E aí é onde ele cresce e se torna escritor profissionalmente, por causa disso. Ele ganha, em 1954, um prêmio chamado Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras. E ele é um cara muito fã do Machado de Assis. Então, pra ele foi uma honra, né? Quem será que não é, né? E mais pra frente, ele ganha um outro importante prêmio literário aqui no Brasil, que é o Prêmio Jabuti. E por causa de um dos últimos livros dele, que é o Senhor Embaixador. O Érico Veríssimo, ele passa, na juventude dele, inclusive que é quando ele escreve esse livro, pela ditadura Vargas, pelas revoluções da década de 30. E depois, mais pra frente, ele vai passar aí pela Segunda Guerra Mundial, pela ditadura militar. Então, por causa desses ciclos de crises políticas com a democracia, ele vai ter um olhar bastante triste pra liberdade, pro ser humano. E aí, inclusive, quem tem o livro que veio no box de vocês, que é da Companhia das Letras, tem o prefácio dele, que ele vai ser super pessimista com o livro, né? É, isso que eu ia falar, ele diz que odiou o livro, que é o pior livro dele, né? É, porque na juventude, ele vive um descrédito da democracia, e depois ele passa, 30 anos depois que é quando ele faz esse prefácio, numa Segunda Edição que ele vai publicar e tal, ele tá passando por algo muito parecido, de novo. Então, ele tem esse olhar assim, cara, não deu certo, vamos resetar, essa Olivia aí era muito utópica, essa transformação do Augusto não rola. E é por isso que ele tem esse olhar aí. Ele deixa pra gente, depois, o filho dele, Luiz Fernando Veríssimo, que também é um cara incrível na literatura, não sei o quanto de vocês que estão nos ouvindo conhecem, mas ele é muito bom, puxou muito o pai. E o Érico Veríssimo, ele é muito subestimado no tempo dele, as pessoas não dão tanto valor pra ele, mas ele é incrível nas obras dele, e vocês experimentaram olhar e os líderes do campo, perceberam como é fácil ler, né? Ele tem três fases de romance, e a primeira e a última fase são as mais importantes. O primeiro é o romance urbano, que é esse que a gente leu, né? E por último é o romance político, que ajuda muito na construção da história de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, porque ele traz muito dado histórico na construção da trilogia O Tempo e o Vento dele. Acho que é basicamente isso que temos sobre Érico Veríssimo. Eu queria só falar algumas coisas, assim, bem bestas. Como de costume, eu peguei o livro, fui lendo como se fosse um autor escrevendo nos dias atuais, né? Acho que é uma coisa que eu, como leitor, falho miseravelmente toda vez que eu vou pra um livro. E aí você descobre a riqueza do livro, muito pelo contexto do autor e tudo, mas normalmente eu perco isso tudo. Dito isso, mesmo com essa minha falha, o livro foi sensacional. E teve três coisas que, pra mim, assim, eu me senti um imbecil depois de quase terminar o livro e perceber que eu tinha errado. Um é que ao longo do livro, a gente vai ver, a Olivia, ela vai pra Nova Itália, né? E na minha cabeça, ela vai pra Itália. E aí, depois que eu fiquei pensando, eu falei, cara, será que, tipo, tem algum lugar no Brasil que foi chamado de Nova Itália? Depois que acabei o livro, eu pensei, vou pesquisar. E achei uma entrada no Wikipedia falando que teve uma colônia chamada Colônia Nova Itália, ou Dom Afonso, lá em Santa Catarina. E que eu acredito que foi exatamente pra lá que ela foi. A segunda coisa que eu não me saquei foi o olhar e os livros do campo. E, cara, isso eu me senti muito envergonhado. Porque eu fiquei pensando, que raios de título é esse, né? Eu fiquei pensando que ele ia exaltar natureza, esse tipo de coisa. E até faz um pouco isso. A hora que aparece lá pra metade do livro, a Olivia falando sobre, Ah, você tem que ver a Bíblia, você tem que viver conforme as palavras de Jesus, no sermão do monte. E aí, olhar os livros do campo, eu falei, cara, como que eu não percebi se eu leio a Bíblia todo dia? O Tico e o Teco não foram juntos, sabe? Foi assim, me senti muito miserável quando eu percebi isso. E a terceira, eu esqueci. Então, se eu vou lembrar ao longo do programa, eu volto em qualquer momento. Ou não volto, não sei. Bom, e aí, o Pastor Almir? Agora que a gente está com tempo para falar só sobre esse livro, por que esse livro? Eu descobri esse livro através das aulas de literatura no então chamado primeiro grau. Quando eu estudei, não era ensino fundamental, era primeiro grau. Tive uma excelente professora de literatura. Ela incentivou, incentivava a gente a ler os autores da literatura brasileira, e na época nos incentivou a ler música ao longe. Inclusive, eu acho que foi o primeiro livro que eu comprei, assim, por dinheiro meu, assim, tal, foi música ao longe. E aí, eu me interessei, gostei, comecei a ler outros, veio olhar os lírios do campo. E foi um livro que me marcou profundamente. Eu era um adolescente, com aquelas crises de adolescência, o que eu faço da minha vida, para onde eu vou, o que eu quero ser. E o livro foi uma placa de sinalização que dizia, não é por aqui, o caminho não é esse. O livro não me disse qual é o caminho, mas me disse qual não era, por qual caminho não devia ir. Então, foi um livro que me marcou muito. Evidentemente, que relendo o livro agora, eu peguei muito mais coisa que na época eu não peguei, mas a lição que ficou para mim foi do que eu não devia correr atrás, o que eu não devia fazer com a minha vida, né? Ir atrás destas coisas. Foi o livro, então, que me marcou profundamente. E aí, quando você diz essas coisas, é ir atrás de fortunas, ou de carreiras atrás de dinheiro e tal. O que tem tudo a ver com o título, né? Exatamente. Então, o livro me pediu para olhar os lírios do campo. Foi isso. Eu penso que eu li quase todos os livros de Érico Veríssimo. Assim que ele faleceu, foi publicado a autobiografia dele, né? Toque de Clarineta. Eu fiquei muito decepcionado quando eu li Toque de Clarineta e ele dizia que ele não gostava muito do livro Olhar os Lírios do Campo. Rapaz, para mim foi o melhor. E ele não gostou. Eu creio que houve uma mudança de visão dele A princípio, a gente percebe por olhar os lírios do campo, através das palavras do Eugênio, influenciado pela Olívia, uma forte influência de uma corrente teológica chamada liberalismo, liberalismo teológico. Surgiu no século XVIII, dominou o século XIX da teologia alemã e da Alemanha para a Inglaterra e de lá para os Estados Unidos. A gente nota isso. Lendo o Toque de Clarineta, percebi que o Érico Veríssimo, acompanhando a onda teológica, ele também tinha mudado. Ele já era um admirador agora de Paul Tillich, que já é um teólogo da neortodoxia, um teólogo que se decepciona com o liberalismo e parte para uma outra corrente. Aqui eu estou dizendo que talvez seja isso que tenha acontecido também com o Érico Veríssimo. Agora, uma outra coisa que a minha filha me disse, a Abigail, é que o Érico Veríssimo também, quando ele olha para outros livros dele, ele também faz uma autocrítica muito forte. Ele acha de Clarissa que ele era uma menina muito ingênua para ele colocar aqueles pensamentos para ela e que tal livro não merecia o prêmio que ele ganhou e assim por diante. Então, pode ser também um homem muito crítico de si mesmo e que nunca está satisfeito com o que fez. Puxa vida! Alguém tem ideia se o Érico Veríssimo, ele era cristão? Pelo que eu entendi aqui que o pastor Almir falou, pensando ele, entre aspas, numa maturidade cristã, ele piorou ao longo dos anos. Ele tinha uma teologia mais sadia na época do início da carreira literária dele. Eu, assim, olhar o Lírio dos Campos, para mim, parece realmente um cristão, até porque muito do livro vai falando sobre essa busca por Deus, né? A Olivia tendo a certeza de que existe Deus e fica tentando convencer ele e ele fica naquela coisa de Deus existe, Deus não existe, ele busca provas, mas ele parece que não tem coragem de refutar. Eu não sei quanto do protagonista Eugênio é ou não um reflexo do próprio Érico Veríssimo ou talvez uma crítica, dado que ele fosse ou não cristão, não sei. O cristianismo que transparece no livro, devo dizer assim, eu não sei se é o do Érico Veríssimo, mas que transparece no livro através do Eugênio, o personagem principal, né? É o cristianismo do liberalismo teológico. Mas o da Olivia é mais centrado, né? Mais... É, para... Portodoxo. A Olivia, sim. Sim, sim. A Olivia declara que crê em Deus. Sim. Ela claramente mostra isso. No liberalismo teológico, é um cristianismo assim, de que o ensino moral do cristianismo é o que conta. Tem uma parte do livro que ele diz assim, bastava que eles cumprissem o que Cristo pregou no Sermão do Monte, página 266. Não precisamos discutir a origem divina de Cristo. Podemos olhá-lo apenas como um homem. Isso é puro liberalismo teológico, certo? É o ensino moral do cristianismo. Ele vai dizer depois, há séculos, agora página 272, tinham crucificado um profeta que se esforçava por lhes mostrar que eles eram irmãos, apenas e sempre irmãos. Então, esse é outro ensino, claro, do liberalismo, que Jesus foi um profeta, homem apenas, não divino, que veio mostrar o amor de Deus aos homens e despertar nos homens à fraternidade entre eles, de que os homens se tratassem todos como irmãos. Através das palavras do Eugênio, pelo menos vou dizer assim, o personagem Eugênio é um cristão do liberalismo teológico. Do Érico Veríssimo, eu ouvi uma vez de uma professora de literatura contando um episódio do Érico Veríssimo de uma conversa dele com o pai dele, inclusive pedindo para o pai dele se afastar da família. Isso, quando eu reli agora o livro e vi aquela cena do Eugênio tendo vergonha do pai na rua, me fez lembrar isso e o próprio Érico Veríssimo disse que essa é uma das cenas que ele gosta no livro. Então, pode ser, é difícil dizer isso que o Eugênio reflita um pouco aí o Érico Veríssimo. Eu acho que vale a pena a gente contar um pouco da narrativa do livro, contar um pouco de quem é o Eugênio e por que esse livro é tão impactante. O livro é dividido em duas partes, é praticamente a metade do livro, quase certinho mesmo. Na primeira parte ele apresenta, então, o Eugênio começa com ele na infância, cada capítulo é um recorte da vida dele, então muda o capítulo, você tem que tentar descobrir de novo que época da vida ele está. Então, são bem aquele contexto de memórias dele mesmo. Então, ele é de uma família extremamente pobre, tem ele e o irmão que é o Ernesto, o pai dele, o Ângelo, é o Faiate e tem a mãe dele e assim, você percebe que eles têm uma vida muito sofrida, ele se envergonha da família dele, da pobreza dele, ele se envergonha muito do pai dele, como o pastor Almir falou aí, tem uma cena muito forte onde ele encontra o pai dele na rua já quando ele está na faculdade e ele está com alguns amigos e ele tenta fingir que não viu o pai e aí depois ele fica super mal por causa disso. Você percebe ao longo do livro que os pais, eles deram uma preferência para tentar bancar o estudo do Eugênio em detrimento do Ernesto, isso faz com que o Ernesto meio que se perca ao longo da vida, chega uma hora em que ele some, então a segunda parte do livro toda não, né, mas o próprio Eugênio fica numa procura pelo Ernesto que se perdeu no mundo e ele não tem mais noção de onde ele está. Enfim, voltando lá para o começo, então, narra-se, então, a infância dele, você percebe que ele é uma pessoa muito difícil de se lidar, assim, eu mesmo fiquei com muita raiva do Eugênio ao longo do livro, é um cara super depressivo, ele se deprecia o tempo inteiro, você fala, cala a boca, o doutor Eugênio, vai, é aquela pessoa que parece o Hard daquele desenho do Leap e Hard, não sei se você tem idade para isso, sabe, ah, vida, sempre tudo ruim, todo mundo acha, eu estou em um grupo de pessoas, as pessoas estão com certeza olhando para mim e conversando alguma coisa ruim sobre mim, sabe, é só isso, o tempo todo, enche o saco, na verdade, muito essa parte, porque você fica com raiva dele mesmo, e aí você percebe que quando ele está na faculdade, né, que ele encontra uma outra menina pobre que ele não sabe muito sobre as origens dela, que é a Olivia, e aí começa a ter um tipo de romance entre eles, na verdade eles começam como amigos, eles começam a ter as primeiras conversas mais cabeças, assim, do livro, e aí eles começam a ter um romance, e aí alguém pode continuar, porque senão sou eu que vou falar. O que eu acho legal é que a Olivia, ela é bem o contraponto do Eugênio, né, ele é todo, ó vidas, ó céus, né, e sempre está em busca da satisfação pessoal, né, e ela não, ela fica calma, olha as estrelas, olha que lindo, e ele fica, não, você é muito irônica, mas olha, o Eugênio é muito chato, gente, desculpa quem gosta dele, eu não suporto ele, eu li esse livro, quando o Tiago falou, vamos ler, olhar os livros do campo, eu falei, vamos, mas se prepara, tá, porque o protagonista, ele, ele vai te fazer ficar muito melancólico. O Tiago falou que começa com a infância dele, né, mas na verdade, começa ele recebendo a notícia de que a Olivia está morrendo, é verdade. Então ele tem que sair da casa dele, ele mora numa propriedade rural, e ele tem que ir de carro pra cidade, pro hospital onde a Olivia tá internada, e a viagem, pelo que eu pesquisei, dura mais ou menos umas três horas, né, nesse contexto, ele é médico, apresenta logo de cara, ele já se deu bem na vida, pelo menos financeiramente falando, e aí chamam o doutor Eugênio, porque a Olivia quer falar com o senhor, e ela tá com a sentença de morte declarada, e aí venha logo pro hospital, é isso. E aí o legal é que você vai descobrindo, né, conforme vai tendo a narrativa, quem é a Olivia, qual a importância dela na vida dele, eu demorei muito pra entender que eles tinham vivido um romance, aliás, eu fui com a narrativa do livro, né, mas é legal saber que, e já vou soltar logo esse spoiler, é que eles têm uma filha juntos, onde tudo começa a pesar na vida do Eugênio, né, Esse é o grande plot twist do fim da primeira parte, né, que ele descobre que ele tem a filha. E aí aquele Eugênio todo melancólico, aquele Eugênio todo, com aquela baixa autoestima, dá uma reviravolta. Aí começa a segunda parte do livro. Mas tem uma coisa também, Carol, que é legal a gente falar na primeira parte, pra quando a gente for na segunda, essa transformação ser bem legal, porque na primeira parte, o Eugênio, ele tá querendo ascender socialmente, ele cansou de ser humilhado, ele tem vergonha da família, ele não consegue amar os pais, porque o Érico Veríssimo, ele vai criar um personagem protagonista que não dá, você não consegue gostar dele, você fica angustiado. Eu acredito que ele é desse jeito. Safira, posso só colocar um pop-up do pai aqui, porque pra mim, na primeira parte, o pai talvez seja um dos personagens principais. Eu tô na página 26, quando ele apresenta o pai. Eugênio olhava para o pai, enquanto enfiava as meias de lã. Lá estava o velho, encurvado sobre um par de calças, cozendo. Era um homem calado e murcho, envelhecido antes dos 40. Tinha uma cara inexpressiva, dois olhos apagados, e um ar de resignação quase bovino. Usava óculos, pois a vista já lhe estava curta, as malditas fazendas pretas, essa luz fraca, mais tossia do que falava. Quando falava, era para se queixar da vida. Queixava-se, porém, sem amargura, sem raiva. Eugênio tinha uma grande pena do pai, mas não conseguia amá-la. É muito triste, porque você vê que o pai, provavelmente era até um analfabeto, era uma pessoa que estava tentando lutar para sobreviver e dar um mínimo, aliás, no contexto dele, o máximo que era possível para a sua família, que na real era um mínimo ainda assim, né? E ele não reconhece isso no pai. Aquela cena que ele finge que não vê o pai, ele mesmo sofre muito depois por causa disso, né? Mas me pegou demais. Sim, chega a dar um desespero, né? Mas aí, a primeira parte, o Eugênio é tipo um anti-herói, ele é muito canário, ele está fazendo tudo por interesse próprio, então ele tem angústia dos pobres, ele não quer trabalhar para pobre, ele quer ser famoso, ele não quer mais ser pobre, aí tudo que tem a ver com pobreza remete à infância dele, e aí ele tem um asco sobre isso, né? Ele quer ser um cara que vai ser conhecido porque ele é um grande médico, e é inclusive por isso que ele vai fazer a faculdade de medicina, não porque ele gosta. Tem até umas cenas, quando mostra ele no trabalho, ele não está fazendo aquilo porque ele quer. Aí ele conhece a esposa dele. A Eunice, né? Antes da Eunice aparecer, é interessante o personagem, o Doutor Seixas. Logo de começo do livro ele aparece. Ele é um médico dos pobres, basicamente isso. É um médico super pobre, que atende todo mundo quase por misericórdia, ele atende a família do Eugênio, e aí nessa primeira parte do livro ele fala, eu não quero ser um Doutor Seixas, eu quero ser um médico renomado. E aí na segunda parte ele se torna amigo do Doutor Seixas, né? É muito legal isso. Sim, melhores amigos. E o engraçado é que o Doutor Seixas, pelo olhar do Érico Veríssimo, é o único que tem características humanas. O Érico Veríssimo vai fazer ele ser um homem de verdade, ele é animado por dentro, ele tem reflexos, ele tem instintos, ele é um personagem autônomo, porque ele é médico dos pobres, porque ele quer, né? Isso. Uma coisa, uma autonomia própria. E aí ele conhece, então, a esposa dele, a Eunice, que casa por interesse, e a vida dele, o tempo todo ele não tá feliz, mas ele tá rico, que era o que ele queria, né? E ele é um cara totalmente pró do seu próprio umbigo. Esse é o gênio, por causa da Ana Maria e também por causa da morte. Ana Maria é a filha dele, a gente acho que não falou o nome dela. Por causa da morte da Olivia e a sua filha Ana Maria, ele vai ter uma transformação, uma metanoia que é muito louca na segunda parte do livro. Eu acho que depois que aparece que ele tem uma filha, é como se fosse uma ovíceras, né? Então, você finalmente fala, ok, vamos ter um respiro aqui, as coisas vão mudar. Uma coisa nessa primeira parte é que ela ocorre, como a Carol falou, em três horas, praticamente dentro do carro. O livro começa no hospital, quando a enfermeira diz que a Olivia pediu pra chamar o doutor Eugênio. Ele tá passando um tempo na casa de campo, ele recebe a notícia, fica extremamente abalado, mente pra esposa, dizendo que foi chamado, era um caso que tinha a ver com o irmão dele. Sim. E entra no carro. E nessa saída, essa é uma técnica narrativa que eu admiro muito, não só nos autores, mas também em filmes. Quando eles conseguem dizer muito, quase que numa cena só. Então, é dentro do carro, e o Érico Veríssimo coloca a sua narrativa entre o que está acontecendo ali dentro do carro, é menos, e a memória. Então, toda essa primeira parte, a gente sabe pelas lentes do Eugênio. É a memória dele que vai contando tudo o que aconteceu, né? Desde a infância pobre dele, onde, apesar de ser filho de um alfaiate, ele não era nenhum janota, certo? E ele prossegue aí contando, e ele relembra. não tem lembranças alegres, não sei se vocês perceberam isso. Sim, sim, verdade. As lembranças são todas tristes, angustiantes, angustiantes, essa é a melhor palavra, são lembranças angustiantes. Então, ele é marcado por uma estima baixa, um senso de inferioridade, uma sensação de inferioridade muito forte, e não é curada com a ascensão econômica e social. Ela permanece nele, mesmo ele sendo o doutor Eugênio, o genro do grande empresário, sendo rico, ele ainda se sente inferior, infeliz e angustiado. E é interessante que a Eunice, esposa dele, percebe isso nele e se incomoda com isso, né? Ela, de uma vez, num certo trecho do livro, ela joga isso na cara, você é super depressivo, você tá sempre se depreciando, você tem tudo de bom e não tá nem aí pra nada, isso é sempre ruim a vida pra você. É, e ela fala que ela tenta curar o complexo de inferioridade dele, mas ela não consegue porque é uma coisa impossível, mas tudo isso do Eugênio é porque ele gasta a vida pra investir numa máscara do que as pessoas esperam de alguém, não sobre aquilo que ele realmente é. Quantas vezes a gente não faz isso? Eu acho que é por isso que o Eugênio incomoda tanto a gente. Por exemplo, quando ele ignora o pai dele lá no começo do livro, é porque ele tá andando com um dos meninos que é o mais bambambam do colégio e ele acha o menino superficial um tosco, mas ele quer andar com ele porque era bacana as pessoas, e fala nisso no livro, né? As pessoas olharem ele andando com aquele cara, olha só, mas ele achava um babaca, né? E aí, quando ele começa a andar com a Eunice, a mesma coisa, olha só, as pessoas estão me vendo com ela, era importante pra ele ter essa visibilidade. Então ele tá alimentando o tempo todo uma máscara daquilo que as pessoas querem, e não daquilo que ele realmente é. E é por isso que ele nunca tá completo, porque não é ele, né? É um personagem que ele tá criando o tempo todo pra agradar ali a sociedade que é mesquinha. Isso, como você falou, quantos de nós não fazemos isso da nossa vida, né? É! E é graças a Deus que Deus colocou isso na frente do pastor Almir há tempo, né, pastor? Graças a Deus mesmo. Foi de Deus mesmo, né, a leitura desse livro. Esse desejo de ser grande aos olhos dos homens, né, de buscar o reconhecimento humano, ter forma, e isso é dito claramente no livro, pela Eunice, para o Eugênio, e pela Olivia, numa carta, naquelas cartas quando ela estava na Nova Itália, que ela escreveu mas não mandou, e que ele vai ler depois. Ela vai dizer, né, que ele tinha uma sensação de inferioridade que te aleijou, que te aleijou a alma. E você só escuta e vê os outros por essas lentes. Essas reações que nós temos, não necessariamente senso de inferioridade, mas qualquer outra reação, elas acabam se incorporando a gente, fazendo parte da gente. E no caso do Eugênio, o fez desprezar todas as pessoas que o amaram. Ele não se dava bem com o pai, a mãe era mais um tratamento dela de servir a ele, certo? Não havia manifestação tanta de afeição. O irmão, vocês estão lembrados da cena em que saiu uma reportagem no jornal sobre o irmão que havia se embriagado, causado distúrbios, e ele lendo o jornal, ele grita com a família, ou ele, ou eu, nessa casa. É. O irmão vai embora e dali ninguém mais sabe nada do irmão, né? Isso deixa o pai triste que morre sem saber o que aconteceu com o irmão, a mãe morre sem saber o que aconteceu com o irmão, e a mãe pede que ele prometa, quando a mãe tá pra morrer, que ele prometa que ele vai atrás do irmão dele. Ele só vai depois, né? Eu tava conversando com a Carol ontem, ela tava pra acabar o livro, eu acabei nem falando, mas assim, uma das coisas que eu fiquei esperando no livro todo é o reencontro dos irmãos, porque na segunda parte ele coloca no jornal uma busca e não vem, né? E aí, assim, pra quem chegou até o fim do livro, o Ernesto continuou perdido e tem até uma pontinha de esperança no final que fala, parece que ele tá muito próximo e tal, e eu falo, ah, é agora, mas não vem. Simplesmente não. Ele nunca mais é encontrado. É muito triste mesmo. Segundo a minha filha, que também já leu vários livros, ela diz que o Eugênio aparece, que o Eurico Veríssimo tem isso, os personagens de um livro são levados pro outro. Sim. O Doutor Seixas já apareceu num, acho que em Um Lugar ao Sol, parece, antes. É. E vai aparecer em outro, e o Eugênio também parece que vai aparecer no próximo, Saga, que eu não li, esse eu não li. E pode ser que ali tenha alguma coisa sobre o Ernesto, né? Não sei. É, eu não sei. você sabe, Safira? Não, não sei, também não li esse aí. Mas é muito legal, o Machado de Assis tem muito isso de transportar, transportar personagens de um livro ao outro, né? É muito legal isso. É o inspirador do Érico, né? Inclusive, essas análises psicológicas que ele faz aí no Eugênio, e naquela hora, por exemplo, dessa cena que eu acho que marcou todos nós aqui dessa conversa, que quando ele ignora o pai, fica aquela coisa, né? Ele poderia ir lá e voltar e dar os braços para o pai e remediar isso aí. Vai fazendo toda essa análise do Eugênio, do caráter dele, né? Dos complexos que ele tem, essa inspiração, essa análise psicológica que vem do Machado, né? Sendo assim, bem tocante, pra mim não é nem essa aí, essa é triste, pra mim, quando ele ignora o pai, essa é triste. Sim. Ele já é universitário, mas tem um comportamento adolescente, né? Adolescente é que não gosta de se ver junto com os pais, né? É, não deixa o pai deixar na frente da escola, né? Me deixa na esquina. Exato. Mas é por outros motivos, não por isso. Mas aí ele já é um jovem universitário e tudo, e tem vergonha. Mas a cena tocante é no jantar daquela noite. Ah, é demais. Quando o pai olha pra ele, oferece pra fazer uma nova calça pra ele, e ele interpreta como se o pai tivesse entendido. Como se o pai tivesse com vergonha, pedindo desculpa, veladamente, né? Exato. Ah, meu filho, não tem nada você não ter me reconhecido, ter me ignorado. É. Eu ainda continuo sendo seu pai e tudo. Essa atitude aí é... É duro. Nossa, ali eu fiquei com uma raiva do Eugênio. É como ser ingrato. Meu Deus do céu. Exato. É, ele dá uma cansada na gente mesmo. E assim, na primeira parte, a Olivia é amante dele, né? Porque ele já tá casado com a Eunice. Tanto que tem uma hora que ele tá indo embora, acho que na hora que ele tá indo pro hospital. Aliás, elas chegaram a ser amantes? Porque ele teve o relacionamento com a Olivia. É isso que eu ia falar. Aí eles tiveram... Foi um casamento. Mas depois ele fica meio que atrás dela, ela foi pra Nova Itália, e a Eunice fala meio que, ah, eu já imagino, eu já imaginava que você tem um caso mesmo, sei lá. Mas quando ela volta e apresenta a Ana Maria pra ele ir lá, que ele vai, tem aquela cena que ele aparece lá na casa dela, e ela tá esperando ele com o chá pra dois, e ele mostra a filha, dá a entender depois na continuidade que eles têm alguns encontros, que ele tem um leve convívio com a menina antes de... Sim, sim. E a própria Olivia, ela corta isso depois, né? Ela fala, não, eu não sou uma pessoa disso, você tem que resolver a sua vida aí. É muito interessante essa ética dela, da Olivia, porque ela meio que sai pra Nova Itália pra se afastar dele, né? Pra mim ficou bem claro isso. Há duas idas dela pra Nova Itália. Eles se formam e logo após formarem começam a trabalhar juntos, e aí é que eles se tornam amantes. Aí ela precisa ir pra Nova Itália, onde ela passa, acho que três meses. Nesse intervalo, surge a Eunice na vida dele. Aí ele manda uma carta pra ela, dizendo que ele vai casar e tudo, manda uma carta pra Olivia. Aí ela volta, ele noivo da Eunice, eles ainda têm um relacionamento, aí é que é gerada a Ana Maria. Aí ela vai embora de vez, pra não estar mais ligada a ele. Aí ela vai de novo pra Nova Itália e fica lá, eu acho que uns três anos, me parece. Isso. Isso. E aí depois, quando se encontra, ela fala, poxa, me perdoe por ter deixado você sozinha, né? E aí ela fala, quem falou que eu fiquei sozinha? A melhor parte de você veio comigo. Cara, foi muito bonito essa gente de apresentar a filha. mesmo porque ela podia ser toda amargurada, né? Por ter criado a menina sozinha até aquele momento, né? A Olivia é um anjo, né? É, o legal da personagem da Olivia é porque ela é uma mulher muito à frente do tempo dela, ela tem uma questão de ser muito livre, de ser muito completa, e na descrição, na verdade, né, que o autor dá pra ela, ela não é uma mulher linda. Não, ele fala até que ela é feia. Ela é uma pessoa normal, né? Sim, exato. Normalidade dela e pobre, pelo que a gente entende, porque a gente vê tudo a partir do olhar do Eugênio, e o Eugênio é muito egoísta pra perguntar sobre o passado dela, né? No final da página 67, a gente tem aqui a descrição dele mesmo, né? Olivia era obscura e pobre, não lhe restava nem o recurso de ser bonita. É a lente do Eugênio. Do Eugênio, isso. Antes deles terem um relacionamento, né? A beleza interior dela acaba trapoando, e ela começa a ser bela por fora pra ele. Mas ela é muito livre, ela é muito emancipada, ela é muito convicta de si. Então, esse polo oposto que a Carol falou que ela é do Eugênio, é isso, né? Ela é uma pessoa que tem todo um comportamento do Anaire pra viver, não tem medo de ser gay, é bonita do jeito dela, e tá tudo bem pra ela ir pra Nova Itália e criar filha sozinha, porque ela não precisa de ninguém. Será que ela foi pra lá sabendo que tava grávida já? Não sabemos, né? Não sabemos. Não, não sabemos, mas vocês sentiram alguma, tipo, vou fugir porque eu não quero colocar isso na vida dele, ou eu que tô viajando? Eu acho que não, porque ela foi no dia seguinte de manhã. Ah, é verdade. Mas ela podia se revoltar depois que engravidou, voltar, tá com o ventilador. Não, ela falou, beleza, e nem mandou as cartas que ela escreveu pra ele, enquanto ela tava lá. Ela escreveu e ficou pra ela, né? Pra isso de modo algum afetar o Eugênio. Uma noite, relembrando a Eugênio, se odeia ao despedir-se de Olívia. O beijo que lhe deu foi mais cálido e demorado. Suas mãos viajaram pelo corpo dela num movimento inequívoco. Mas ela mirou bem nos olhos e serena, sem ressentimentos, lhe perguntou, Eugênio, isso é absolutamente indispensável? Não, não era. Tinha sido um gesto irrefletido. Ele era um bruto. Ela tornou a beijar-lhe o rosto. Disse-lhe que ambos agora procuravam algo de mais alto e ao mesmo tempo de mais fundo. Não haveria pecado nas relações carnais que pudessem ter. Acontecia que nas circunstâncias em que se encontravam, elas apenas seriam uma pedra de tropeço. Um motivo de novos dessabores, um desvio do caminho que se tinham traçado. Onde estava hoje o prazer das outras noites? A dúvida, o remorso se misturara a ele desvirtuando-o. Agora precisavam pensar em algo de superior, de mais duradouro. Continuarem como simples amantes apenas agravaria a situação moral dele, impedindo-o ao mesmo tempo que ambos conservassem os olhos limpos para ver a realidade. O desejo enevoa o espírito. E assim, você percebe que é muito dela falar, ó, não, dessa barreira a gente não vai passar, a gente não vai ser amante, né? E aí na página seguinte tem a chegada dele no hospital, né? O alto estaca a porta do hospital e o gênio desce com o coração aos pulos, a garganta seca, um amolecimento trêmulo a lhe quebrantar o corpo inteiro. Entra no hall, deserto. Em que quarto estará Olivia? Irmã Isolda no segundo andar lhe dará a informação. Sobe pelo lento elevador. Os segundos lhe parecem eternos, mas ele agora tem medo de saber. O corredor sombrio do segundo andar é um fantasma branco, irmã Isolda. Boa noite, doutor. Os olhos de Eugênio se fixam nela numa desesperada interrogação. Em voz baixa como quem conta um doce segredo ela murmura. A doutora Olivia morreu ao anoitecer na santa paz do Senhor. O corpo está sendo velado na capela e aí acaba parte 11. O corpo está sendo e aí O corpo está sendo uma coisa que na sua leitura se destacou e é uma coisa que eu gosto no Érico Veríssimo, como na técnica narrativa ele transmite as ideias. Uma coisa da leitura, a gente lê livros por vários motivos, mas uma das coisas eu que tenho como ofício a palavra é ler para não só descobrir novas palavras, mas novas maneiras de usar, de contar. E aí, a maneira como ele conta isso, o objetivo é causar essa angústia que você sentiu, certo? Você quer saber a notícia e quer saber logo, ela está morta ou está viva? Mas ele vai narrando como que lentamente, como se fosse uma câmera lenta, entra no hall, deserta. Em que quarto estará a Olívia? Irmãs roda tal, 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 tal. Sobe pelo lento elevador. Os segundos parecem eternos. O Érico Veríssimo tem muito isso, né? Logo no início, quando o Eugênio ainda está na casa e ele recebe o telefonema e ele desce as escadas para tentar saber o que fazer, tem uma frase que marcou muito, é? Na página 20. E como se de repente lhe tombasse sobre o corpo toda a canseira de uma longa corrida desabalada? O que foi essa longa corrida desabalada? A vida dele até ali. O alvo dele para... Então, uma coisa que eu gosto e que para mim me faz ver se alguém é um bom escritor é essa capacidade de, através das palavras e do modo como narra, transmitir também as ideias. Certo? Então, a vida do Eugênio tinha sido uma longa corrida desabalada, só que o Érico Veríssimo nos conta isso de uma maneira mais forte. Logo depois, ele diz a carreira como um elefante sagrado caminhando sobre um tapete de criaturas humanas de almas que suas patas brutais esmagaram. Um bom comunicador, um bom escritor, ele pinta as ideias na mente do leitor ou do ouvinte. Ele não explica, né? Ele deixa... Ele não... Ele pinta. Então, é isso que o Érico Veríssimo faz e faz com muita... E o que todos os bons escritores fazem, né? Então, essa aí, a carreira que é um pouco depois de uma corrida desabalada, então ele liga a carreira como um elefante sagrado caminhando sobre um tapete de criaturas humanas de almas que suas patas brutais esmagaram. Então, ele nos leva a pensar algo do Eugênio sem dizer diretamente, através de compor esta imaginação no outro, agora dentro do carro, ele pergunta sobre Deus, né? Será que Deus só pode se revelar assim através de coisas cruéis? Eu não me lembro agora exatamente as palavras, né? Mas ele usa muito aquela coisa do ah, o mundo é tão ruim como pode existir Deus, né? Exato. E aí, logo a seguir, o Érico Veríssimo narra que ele olhou pra fora e havia um pássaro caminhando entre as flores rosas da vegetação. É como se o Érico Veríssimo dissesse pra gente o seguinte, olha, Eugênio está indagando se Deus só aparece nos momentos terríveis. Mas não, ele não tem olhos pra ver as coisas bonitas da vida e ver Deus ali. Então, essa técnica do autor de me dizer a coisa indiretamente é algo que eu admiro muito. É demais. E o Érico Veríssimo faz muito isso no livro. E ele faz sem abrir muito espaço pra pessoa interpretar errado, né? Aí que está a beleza do texto do autor, né? Uhum. Bom, a gente encerra, então, a parte 1, porque senão vai ficar muito longo, mas eu poderia falar horas e horas e eu quero saber quem de vocês que vai fazer um epítome da parte 2. A gente, quando tem essa cosmovisão cristã e lê esse livro, a gente percebe que o Eugênio está preso por uma ambição, por uma parada que leva ele pra longe de Deus. E aí, nessa segunda parte, ele vai ter lá, a Olivia morreu, ele começa a se preocupar o que vai ser da Ana Maria, filha dele. E aí, quando ele volta pro mundo dele, que é aquela galera que tem essa conversa, né? Tem uma conversa, assim, na sala, que tem a esposa dele, alguns amigos, tal Felipe Lobo, que vai fazer o Megatério, é esse o nome? Isso. É muito legal. Ele vira um personagem, o Megatério, né? É muito legal isso. É um prédio, um super prédio de 30 andares, se eu não me engano, num contexto de 1930, né? Então, é como se fosse levantar um prédio de 100 andares hoje, acho. É, e aqui em São Paulo, hoje, é natural esses prédios, né? Mas aí, ele está criando um Megatério, e eles começam a trazer o Mussolini, o Hitler, o fascismo, como um discurso bonito, de força. Eu vou aproveitar para abrir um pop-up aqui. Essa parte que você falou da discussão do Mussolini, do Stalin, foi o capítulo 14, que para mim foi muito angustiante, que é, tipo, é uma conversa entre os ricos, e aí eles ficam falando das filosofias do rico, disso, de aquilo, e o Eugênio, tipo, está na sala, mas não está, né? E aí ele não participa em nada, ele fica olhando para a Isabel, a Isabel olha para ele, mas ele está com o ar perdido, parece que, cara, não tem nada a ver com essa conversa. E aí, tipo, é muito estranha aquela parte toda. E aí, sim, no finalzinho desse capítulo, de repente, deixa eu ver, de repente, como se só então tivessem descoberto a existência de Eugênio lá no canto afastado, Felipe lhe perguntou o brincalhão, e você, com quem fica a Genoca? A Genoca era o apelido do Eugênio, né? Com o Mussolini ou com o Stalin? E Eugênio se surpreendeu a repetir as seguintes palavras que ouviram a noite dos lábios de Olivia. Antes de Mussolini e de Stalin já existiam as estrelas, e depois que eles tiverem passado, elas ainda continuarão a brilhar. Eunice voltou a cabeça para o marido e ficou a contemplá-lo com a testa franzida, cheia de surpresa, provavelmente pensando, quem é esse cara que falou isso? Quem é esse cara? Cara, é! Para mim, foi a hora que eu percebi a virada na vida dele. E a hora que ele decide e fala assim pro início, ó, não quero mais, tô indo embora, vem aquela música dos Arrais que fala Pois se tudo mudou e em Cristo eu sou mais do que sou, pra trás eu sou mais do que sou, pra trás eu deixo o homem que flui e as casas que eu construí longe de ti se tudo mudou Ele não sabe o que vai acontecer com ele a partir dali, mas ele sabe que ele não quer viver mais aquilo. Que é muito o que o pastor Almir falou no começo, né? Eu não sei onde é, mas eu sei onde não é. Ele finalmente entendeu isso, né? O Érico Veríssimo, ele não traz a pessoa de Cristo aqui, mas ele traz a Olivia, ela vai ter esse papel redentor nas cartas dela, né? E aí, quando eu leio essa parte que ele vaza daquela casa e vai morar com a filha dele, eu falo, nossa, acertou! Boa, gente! Boa! Eu subi esse livro pra chegar neste momento. Sim! E aí sai aquele peso dos ombros e fala, pronto, agora a gente pode ler. E essa segunda parte, então ela vai ser muito filosófica. É uma forma do Érico Veríssimo que tá vivendo lá, então aquele contexto social da década de 30, bem triste. Inclusive no Sul, né? O Sul tem muitas revoluções e aí ele joga a luz, assim, pras pessoas que vão ler das possibilidades que elas têm de trazer uma revolução a partir da empatia, a partir da sensibilidade ao outro, a partir do olhar generoso, de você ser gentil. E o Eugênio, ele se transforma, ele vira um cara socialista. É um reflexo do que tava acontecendo com as famílias desse período. A própria família do Érico Veríssimo passa por uma situação assim. Eram muito ricos, empobrecem por causa da crise e começam a se perceber socialistas. E esse Eugênio faz esse movimento do que tava acontecendo ali. É uma verossimilhança até com o que tava acontecendo na história. Ele começa genuinamente a se preocupar com as pessoas, né? Isso fica muito claro quando tem o casal Simão e a Dora. Acho que a gente pode falar um pouquinho desse casal daqui a pouco, porque pra mim foi muito bom também. E aí ele tem encontros, que aí ele abre um consultório num lugar simples, gruda no Dr. Seixas, que pra mim o Dr. Seixas é tipo um pastor aí pra ele, caminha junto, discipula, entrega lá. Ó, hoje a gente tem que ir lá na Santa Casa, hoje eu vou te dar um problemão aí pra você resolver, que é paupérrimo. E o Eugênio, da primeira parte, tinha nojo dessas pessoas. E o Eugênio dessa parte, ele olha com compaixão pra essas pessoas e aí ele pergunta, tá, o que aconteceu? Quem é você? Ele se importa de verdade com essas pessoas, né? E lá no fim do livro, ele mesmo, bem claramente, faz essa autoanálise, né? E fala, no começo eu atendia meio com asco, não tava nem aí, agora realmente me importa com as pessoas. É, a reflexão dele é de um olhar muito alegre, ele tá feliz de atender essas pessoas, né? E atende de graças, pobres e tudo, né? É, e o bonito de ver isso nesse livro, com esse nosso olhar cristão, é porque é justamente isso que a Cruz faz com a gente. Tudo aquilo que a gente era, a gente não é mais, a gente vai ser o oposto, assim. E ele se torna aí um reflexo da Olivia, e aí eu queria ler uma parte que eu até postei nas minhas redes sociais, porque ficou lá... Eu cansei de postar frase desse livro, tava até chato. Ela ficou muito na minha cabeça, e assim, eu trabalho desde os 16 anos com criança em situação de risco, né? Então, ler a família do Eugênio da primeira parte mexeu muito comigo. E ler esse Eugênio que agora se importa com as pessoas nessa segunda parte, é um ciclo que se fecha bonito, né? E você fala, ó, o cara venceu na vida pra ajudar pra que outras pessoas vençam. E aí a Olivia fala pra ele, lá na página 171, no capítulo 15, é uma carta que ele lê e ela fala assim... O dia mais importante da minha vida foi aquele em que, recordando todos os meus erros, achei que já chegar a hora de procurar uma nova maneira de ser útil ao próximo, de dar novo rumo às minhas relações humanas, que era que eu tinha feito que se não satisfazer dos meus desejos, do meu egoísmo, podia ser considerado uma criatura boa apenas por quem não matara, por quem não roubava, por quem não agredia. A bondade não deve ser uma virtude passiva. No dia em que achei Deus, encontrei a paz e ao mesmo tempo percebi que, de certa maneira, não haveria mais paz para mim. Descobri que a paz interior só se conquista com o sacrifício de paz exterior. Era preciso fazer alguma coisa pelos outros. O mundo está cheio de sofrimento, de gritos de socorro, que tinha eu feito até então para diminuir esse sofrimento, para atender a esses apelos. Eu via ao meu redor pessoas aflitas que para se salvarem esperavam apenas uma mão que as apoiasse. Nada mais que isso. E Deus me dera duas mãos. Pensei tudo isso numa noite de insônia. Quando o dia nasceu, senti que tinha nascido de novo com ele. Era uma mulher nova. Cara, olha isso, gente. É. Eu já ouvi na minha vida. Uma experiência de conversão. É. Verdade. Verdade. E uma coisa que eu acho interessante é que, num certo sentido, o que a Olívia foi na transformação do Eugênio, o Eugênio é em relação aos Seixas. porque o Eugênio não chega a ser tão, entre aspas, cristão quanto a Olívia era, mas se a gente for lá na página 197, tem uma conversa bem legal entre os dois. O Eugênio está falando assim para o Dr. Seixas. O que eu não posso compreender, o que nunca perguntei a Olívia, é por que é que, sendo tão bom e misericordioso, o Deus dela permite que na Terra haja tanta miséria e tanto sofrimento. E aí ocorre o texto um pouco e o Dr. Seixas responde para ele, fala, já desisti de compreender a vida. O melhor é não pensar muito e não fazer perguntas. Para quê? Quando a gente tem uma ferida, faz o possível para não meter o dedo nela. Você parece que é desses que gostam de escarafunchar nas próprias feridas. E aí, esse tipo de conversa entre os dois acontece várias vezes, que é justamente o Eugênio tentando trazer um pouco do que a Olívia foi para ele, né? E o Dr. Seixas já é idoso, já cansado, já tendo visto muita coisa. Várias vezes ele fala você ainda é jovem, você me fala isso quando você for velho para ver se você ainda vai estar acreditando nessa utopia toda. Esse livro foi escrito antes da Segunda Guerra Mundial, né? Ele foi escrito em 1938 e a Segunda Guerra Mundial começou em 1939, né? E eu achei muito interessante e eu até tive que dar uma pesquisada, porque na segunda parte quando o Eugênio ele está naquelas rodas de conversa tem uma parte lá que falam muito mal dos judeus, né? Começa a falar que os judeus são a escória, que não são homens ou não são humanos, né? E eu falei poxa, será que esse livro já tinha acontecido na Segunda Guerra Mundial? Porque no começo fala de uma guerra, mas depois a gente vai ver que é a primeira guerra mundial na Europa e aí tem a Revolução de 30, né? Aí nós conhecemos o Simão que é um judeu um rapaz judeu pobre e conhecendo o Simão a gente percebe que ele não é mais aquele judeu ortodoxo e que ele fala muito sobre a perseguição que os judeus sofrem desde o início da história da humanidade, né? E você sofre junto com ele, né? Nessa conversa dele Exato E ele está namorando a Dora, né? Que é filha do Felipe que é o cara que está construindo do Megatério e odeia judeus Isso Exato E aí eu comecei a pensar aí eu falei peraí, deixa eu dar um tempo aqui deixa eu dar uma pesquisada pra ver se tinha alguma coisa a ver, né? E como esse livro ele não vou dizer que ele foi uma espécie de ai, como é que eu posso dizer que ele anunciou que ia haver essa perseguição dos judeus mas se eu posso usar essa palavra que engraçado, né? Porque em seguida teve uma guerra muito estranha esquisita e teve o Holocausto e toda aquela situação eu não sei como o Érico ele se viu Mas Carol quando eu fui pra Israel a gente visitou o Museu do Holocausto lá eu aprendi muito lá que um pouco antes da guerra da perseguição ferrenha de Hitler e tudo o mundo principalmente lá na Europa mas acho que deve ter tido muito reflexo aqui pro Brasil o mundo todo fazia meio que uma propaganda de chacota dos judeus é porque o nariz dele é grande é porque a culpa dos males do mundo é dos judeus e eu acredito que muita gente realmente comprou esse discurso principalmente porque ainda não tinha acontecido o Holocausto então não tinha aquela ojeriza que as pessoas tem hoje no sentido de que não, imagina falar um negócio desse dos judeus de fato as pessoas estavam sendo convencidas pelo discurso ariano aí de que, olha os judeus são a segunda categoria talvez nem humanos ou tudo é culpa deles eles são a escória do mundo esse tipo de coisa que é muito nítido no livro na fala do Felipe por exemplo é isso e aí como eu já tinha esse conhecimento dessa visita no museu eu pensei cara é exatamente isso que o pessoal lá na Europa contrário aos judeus estava pensando era um pensamento da época mesmo e que já vinha de muito tempo certo já tinha na Rússia os programas contra os judeus de onde os judeus chegavam eles eram durante toda a idade média os judeus foram perseguidos foram perseguidos inclusive pela igreja católica tiveram os bens desapropriados eles não podiam ter terras e se você prestar atenção até na nossa linguagem o verbo judiar ele reflete esse preconceito que foi herdado então esse preconceito contra os judeus é muito antigo é o equivalente ao denegrir de hoje que as pessoas usam exatamente exato e uma coisa agora uma coisa que eu pensei lendo quando o Simão fala naquele encontro que ele tem com o Eugênio em frente ao Megatério que está o Simão e a Dora que eu pensei foi o seguinte se não houvesse o preconceito muito provavelmente os judeus teriam perdido sua identidade eles teriam se misturado com todo mundo como o próprio Simão estava tentando fazer né é verdade exatamente quer dizer o preconceito é ruim claro mas é a mão de Deus na história né para preservar a identidade judaica e você vê na história que os judeus não tem terra na época não tem o estado não tem nada e o próprio Simão reclama disso tem uma parte que ele fala se todos os povos se juntassem para destruir os judeus pela quantidade de judeus que existem seria muito fácil de fazer isso no entanto não acontece né é mas isso me fez pensar e poxa vida né como você também estudar um pouco de história faz toda a diferença né mas eu confesso que durante a leitura eu não tenho essa gana de ir atrás das informações eu falo cara isso aqui deve ser importante mas aí eu prefiro continuar lendo e é bonito Nessa segunda parte, porque o Érico Veríssimo Ele vai trazer aí, pra toda a história Tudo que tava acontecendo na questão Das duas classes sociais, né Então quando ele começa a mostrar Os atendimentos que ele faz com os pobres Você vê que tem muita miséria Muito escaso, né E aí ele sonha com uma medicina social Assim, pra que todo mundo possa ter Um hospital de qualidade E aí os outros médicos Chamam ele de comunista, começam a inventar Um monte de mentira Várias fake news sobre ele Porque ele tem esse olhar Mas só que isso não é mais algo Que o incomoda E ele até fala, né, se fosse em outro tempo Isso me incomodaria, mas hoje não Não me incomoda Ele chega numa maturidade Dessa questão da transformação Da mente, que agora ele investe Em ser uma pessoa que Ele quer ser, né Então eu gosto muito desse olhar E na classe alta Essa conversa que a gente fala aí De Mussolini e de Hitler Que os ricos têm O Érico, ele começa a mostrar Que tá falida, né Que as pessoas são más Nessa classe E é onde ele usa A literatura de denúncia Por isso que inclusive Que é conhecido como Neorrealismo Essa geração que ele tá Porque eles vão trazer aquela coisa lá Do Machado de Assis De trazer denúncia Na sociedade Dos problemas Mas ele faz isso De uma forma tão filosófica Tão bonita Chega uma hora do livro Que são só anedotas Assim, que ele vai contando histórias Não tem mais um clímax, né É meio que um fechamento De vida dele Várias conclusões Filosóficas Pro lado bom da vida Assim, né É, e ao contrário Da primeira parte Que é dinâmica Que é aquela coisa Cheia de clímax Essa parte é mais filosófica É mais contemplativa É essa luz aí Que a gente percebe Que, cara Olha só, né Tem várias formas De fazer algo Ser bom E é muito bonita Essa vida Eu gosto muito Daquele episódio Eu esqueci agora O nome do homem Que ele vai na casa E o cara acha Que tá louco Porque ele é decente E ele não Dá o jeitinho É muito legal Aquela parte E aí ele tá dando Petir dele Porque ele acha Que ele tá louco E aí o Eugênio fala Sua mulher pediu Pra eu vir aqui Pra te atender Mas eu não posso Porque então Eu também tô louco Isso que o Érico Vê e Desmo Quer trazer De que as pessoas Que são decentes Elas não têm mais Um valor, né Que o jeitinho brasileiro É que tava ganhando, né Né Elas não se encaixam mais Na sociedade É Eu achei muito boa Posso ler? Ela é um pouquinho longa Mas vale a pena Pode, pode Eu estou com 60 anos Seu moço E sempre procurei ser Um homem decente Só de funcionalismo público Tenho 35 na Cacunda Senhor veja bem Podia ser pelo menos Chefe de sessão É Mas não sou Outros mais novos Passaram por cima de mim Subiram E hoje estão ganhando O dobro do que ganho Isso não é nada Nunca perdi ponto Só falta o trabalho Por doença grave Nunca aceitei gorjeta Acho que um funcionário Tem obrigação De atender a todos Com presteza Que foi Que arranjei com isso? Nada Os espertos subiram Eu fiquei Vá vendo bem Aqui em casa Nunca tenho razão Procuro ser Bom marido Bom pai Mas quem foi que disse Que me dão importância Me censuram Porque ganho pouco Porque não me aumentam O ordenado Porque não pego No bico dos chefes Dizem que não me mexo Que sou um banana Um trouxa Não sei mais o que A hora do almoço E do jantar Me azucrinam os ouvidos Com conversinhas indiretas Disque disques Porque a fulana Tem um refrigerador Porque o cicrano Comprou um auto Porque a filha Não sei de quem Tem um vestido assim Ou assado Um inferno Metem-se em despesas Inventam modas E no fim do mês Me empurram Pra cima do credor E eu é que tenho De inventar desculpas Me desmoralizam Na frente das visitas Ninguém se lembra Que eu ando Com as calças lustrosas No traseiro Que trabalho como um burro Que não tenho vícios Que, que, sei lá Fez uma pausa Suspirou de mansinho E depois mais calmo Pois é Agora temos o caso Da jandira A jandira É uma menina feia E pobre O senhor De certo viu ela Não havia jeito De arranjar noivo Um dia Apareceu esse Magricela O seu licurgo Tuberculoso Declarado Eu fui contra o noivado O senhor compreende O rapaz está mal É doente Ganha pouco Casam E amanhã Ele pega A doença Na mulher Os filhos Nascem Com os chavecos E adeus Tia Chica A miséria Bate na porta deles Pois quase me deram Bordoada Quando eu falei Que não queria o casamento Bom Isso não é nada Converso com os meus amigos Sobre coisas da vida Eles pensam De um jeito Eu penso de outro Eles acham Que o mundo É dos espertos E dos velhacos Eu acho Que um sujeito Precisa antes de tudo Ser decente As nossas opiniões Nunca combinam Me chamam de trouxa E o pior É que me fazem de trouxa Me pedem dinheiro emprestado E nunca mais pagam Quando protesto Contra alguma patifaria Eles dão risadas Na minha cara E dizem Que sou o tipo Que não se usa mais Um dia desses Lendo os jornais A maluqueira do mundo Notícias de desfalques Roubos Incêndios Etc Comecei a perguntar A mim mesmo Se no fim das contas O maluco não era eu Os ladrões Andam soltos Sobem na vida Os caloteiros Sem vergonha Levam a vida de lorde Tem crédito Em toda parte É Eu estou louco Louco Varrido Seu moço Cruzou os braços Entortou a cabeça E olhou para o gênio Com o ar do interrogador Como é que só Os 60 anos É que eu fui descobrir isso Mais um sinal Que a loucura É da braba mesmo Trajano fez uma pausa E soltou um suspiro O senhor Mas eu não posso E por que? Perguntou o homem Com infinita doçura Na voz e no olhar Porque eu também Estou louco Cara Essa parte Foi demais Muito bom No finalzinho do livro Como foi dito Antes dessa leitura A gente percebe Um eugênio mais contemplativo Mais de bem com a vida E faz bem Para o nosso coração Essa parte No finalzinho então Dona 258 Nessas conversas longas Que ele tem com o Seixa Ele diz Estou cansado Mas feliz Olhou por cima Da cabeça do amigo Na direção da janela Seu olhar se perdeu Na distância A Olivia tinha razão Felicidade É a certeza De que a nossa vida Não está se passando Inutilmente São esses intervalos Entre um trabalho Cansativo E outro trabalho Cansativo Esses momentos Em que a gente Pode conversar Com um bom amigo Bricar com os filhos Ler um bom livro O erro É pensar Que o conforto Permanente O bem estar Que nunca acaba E o gozo De todas as horas São a verdadeira felicidade Como agora eu vejo Claro É preciso contraste Como é que eu podia Aproveitar bem Uma hora de conversa E brinquedo Com Ana Maria Se antes Se antes Não tivesse passado Muitas horas aqui Curando as mazelas Dos outros E pensando Nas minhas próprias mazelas Seixas Remexeu-se na cadeira Você quer o contraste Uma espécie De banho turco Calor de vapor E depois Zuc Água fria por cima Vá Que seja Banho turco O nosso mal Tem sido Fazer do conforto E do gozo Boas roupas Boas mulheres Boa comida E boas bebidas Casas luxuosas Automóveis E dinheiro em quantidade O objetivo exclusivo Ou quase exclusivo Da vida E aí ele segue Com essa ideia Mas é Pra mim assim Fez muito bem Porque Quanta gente Precisa ouvir Esse discurso Hoje assim Mesmo fora Do cristianismo Pra quem Tá dentro Do cristianismo E não olha Pros lírios Do campo Você com certeza Tá em pecado Você tem que Deixar essa parte Essa parte Do sustento De tudo Pra Deus cuidar E você cuidar Das coisas de Deus Na sua vida E pra quem Não é do cristianismo Quão bem Esse discurso Faz também Principalmente agora No que a gente Tem vivido Eu acho Gosto muito Desses livros Que são atemporais Que conversam Com a gente Em qualquer contexto Que estejamos E tem conversado No contexto Que a gente Tá agora Exato É um momento Meio Vamos dizer assim Quem vive Na expectativa Da vida Ser 100% Conforto Paz Alegria Em outras palavras Quem espera O céu Na terra Em momentos Como esse Que a gente Vive agora Deve estar Frustrado Em desespero Pois é No entanto Eu tenho vivido Momentos Tão maravilhosos Aqui em casa A gente preso Com a pandemia A gente tem visto As estatísticas De divórcio Por exemplo Estarem estourando No Brasil Acredito que no mundo E a gente Aqui a gente Tá desfrutando A família De um jeito Que nunca Desfrutou Na vida Com uma intensidade Tão gostosa Que eu quase oro A Deus Agradecendo Pelo coronavírus Sabe É meio bizarro Isso Mas assim Tem sido tão bom O tempo passado Com esposa Com filhos Essa coisa De sentar E brincar Com eles Essa coisa De parar Pra ler No meio Da tarde Sabe É um negócio Assim É uma oportunidade Que eu acredito Que tem tanta gente Jogando fora Porque tá na parte 1 Do livro Em vez de tá na parte 2 É E isso Se encaixa Com algo Que não sei Se o Érico Veríssimo Tentou demonstrar Mas que dá pra pegar Que o que faz Minha tranquilidade interior Meu senso de felicidade Não é o externo A Olivia Também teve Um passado difícil Ela insinua isso Apesar da gente Dela não descrever Mas isso é insinuado Até porque ela também É uma Das alunas pobres Lá da faculdade De medicina Mas ela tem Uma atitude Pra vida O Eugênio Que também Teve uma vida Difícil Tem outra atitude Então não é Uma questão Do ambiente externo É uma questão De como eu Reajo Diante disso Que valores Eu cultivo Na vida Diante disso Há um Um certo trecho Em que o Eugênio Narra a mãe Sempre com um olhar Sereno Que tanto sabia Receber Os golpes Difíceis Da vida Como os momentos Agradáveis Entender que a vida É isso Certo? Até que o céu Chegue A vida é essa Certo? E a gente deve aceitar As duas Como vindas Da mão de Deus Visando Nos aperfeiçoar E aproveitar As duas Exatamente E na segunda Parte do livro Que é mais Uma questão Como uma colcha De retalhos Onde ele pega Vários episódios Alegres E tristes E mostra Como o Eugênio Está aprendendo Agora A desfrutar Dessa vida Que chega a ele Desta maneira É algo Extremamente necessário Para todos nós Sim E o finzinho Do livro É ele indo Dar comida Aos pombos Com a filha É tão singelo Tão belo Mas é tão bonitinho Não é? Sim Ele faz uma última análise De que Ah, existe problema No mundo ainda O que será que eu posso Fazer ou não? O que eu posso fazer É alimentar marré Com a Ana Maria Com a Ana Maria É esse o meu papel Agora Isso Mas note novamente A capacidade narrativa Do Érico Veríssimo E De mãos dadas Pai e filha Saíram para o sol É Se vocês perceberam Ele joga muito Com o tempo O clima externo E a condição interna Da pessoa Aquela tempestade Na primeira parte Que o Eugênio Enfrenta É como se duas tempestades A tempestade fora E a tempestade Dentro Quando ele tem Momentos depressivos O clima Tá chovendo Tá isso Tá aquilo E aqui Sem a necessidade Da imagem De um filme Pra trazer as cores Ele traz isso Nas palavras É demais Exatamente Ele pinta As ideias Na nossa mente E é assim Que ele termina o livro E de mãos dadas Pai e filha Saíram para o sol Saíram para a luz Para algo Mais alegre Mais bonito Na vida Ele termina muito bem Que livro maravilhoso A Carol me falou Uma coisa ontem Cara Eu tô triste Porque tá acabando O livro Repete aí Que foi tão legal Eu falei Ai Tiago Eu não quero Eu não quero Terminar de ler o livro Porque eu não quero Chegar ao fim Dessa história É muito triste Quando você se apega A personagens Que você sabe Que parece Que são de carne e osso Então Poderia ser meu vizinho Poderia ser meu irmão E poderia ser eu Entendeu Terminei o livro Ele deixa aquela saudadinha Mas com certeza Daqui a alguns anos Vou reler Porque é maravilhoso Então ouvinte Por favor Faça esse favor A você Leia Olhar os livros do campo E mais uma vez A gente agradece O pastor Almir Marcolino Tavares Isso fica para aquele pessoal Que acha que Cristão só pode ler Livro de cristianismo Só livro cristão Quanta coisa gostosa Que a gente aprende Que a nossa alma Aprende Lendo literatura bela E se você chegou Até aqui E não leu Você precisa terminar Esse capítulo aqui E começar o livro Isso Porque é incrível Verdade Tá bom Vamos aos finalmentes Então Queria agradecer Mais uma vez Pastor Almir Pela presença Aqui com a gente De novo Agradecer Safira Foi um daqueles momentos Da leitura do livro De intervalos Entre trabalhos Cansativos Que a gente descobre Momentos felizes O podcast foi um desses Que bom Que bom Espero que para você Que está ouvindo Seja isso Se você está ouvindo E gosta Passa esse podcast Para outras pessoas A gente precisa De mais ouvintes Para deixar o caldo Cada vez mais grosso Tá bom Safira Obrigado mais uma vez Pela presença Essa com certeza Não será a última Seja brilhanta Muito aqui Para a gente Ah eu que agradeço Gente Pode me chamar Porque eu vou usar Isso aqui Como material de aula E eu espero Que os meus alunos Estejam ouvindo Ah que beleza Que maravilha E em última mão Aqui Eu sei que o pastor Almir Acabou de abrir Um canal Lá no Telegram Então se você É usuário do Telegram Faz a sua propaganda Aí pastor Certo Então tem um canal No Telegram Onde eu posto Filmes Das mensagens Minhas mensagens São filmadas Minhas pregações Aí eu tenho Um canal no Youtube E também agora Estou postando No canal do Telegram Então se você quiser Ouvir as minhas pregações Tá lá No Telegram O canal De Meditações De um Peregrino Que é também O título Do meu blog Meditações De um Peregrino Procura lá Meditações De um Peregrino E aí entra no canal E vamos crescer juntos Tá bom Acho que é isso Muito obrigado Senhores ouvintes Por chegar até aqui Um programa longo Mas eu tenho certeza Que pra vocês Passaram uns 10 minutos Porque pra gente Foi uns 5 né Todo mundo Usou a palavra Então ninguém Vai pagar prenda E foi muito bom Se você quiser Interagir com a gente Usa a hashtag Ictus Podcast Na sua rede social Favorita E a gente se vê Semana que vem Em mais um episódio É isso aí Obrigado Tchau tchau pessoal Ok Até mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto